Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, mano, os Alanios Gaiola. Exatamente, rapaz. Eu estou aqui com o meu querido Alanios Queijo, porque nós temos que comentar aqui de Johnny Cage. Exatamente, rapaz, no filme de Mortal Kombat aí, que muita gente tá encabulada com até agora eles não terem mencionado nada a respeito do personagem, entendeu? E a gente tem algumas informações interessantes aqui, nós temos uma teoria, nós temos um tweet do Greg Russo de muito tempo atrás falando do personagem que a gente resgatou pra demonstrar pra vocês, e também um possível ator aí que pode viver o personagem, que mandaram pra gente já ter um tempinho, inclusive, vou até falar a pessoa que mandou, cara, que eu agradeço demais aí, o pessoal da nossa comunidade do Melu sempre ajudando com as informações, mas antes de continuar, você já sabe o procedimento, deixa o likezinho embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acesse nosso site que é melu.net, a nossa plataforma roxa de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês. Então vamos lá, meu querido Alanius, começando pela teoria que tem rolado aí há alguns dias, eu acho que já até deu uma dissipada na teoria, com base em outras coisas que foram aparecendo no momento, mas é sempre bom a gente mencionar aqui, porque é uma crença de algumas pessoas e é bom a gente, né, dar a nossa opinião a respeito também. Teoria que o Caio detesta. Oi, como detesto. Cheguei a comentar em alguns momentos, inclusive em live com o povo, né, a respeito dessa teoria também, porque foi um negócio que me deu um clique e, porque, veja bem, Cole Young, ele é um lutador de MMA fracassado, então ele ganha dinheiro pra apanhar, segundo o que tá ali na sinopse. Então, levando em consideração o fracasso dele como lutador e tudo mais, o que a gente pode considerar é que ele possa vir a se tornar o Johnny Cage. Como assim pode, ele vai se transformar? Não, não é nesse sentido. Mas, o desenvolvimento do personagem vai acabar desencadeando o que a gente conhece hoje como Johnny Cage. Alguém que quer se provar de alguma forma ali no Mortal Kombat. Existem algumas vírgulas, não vou falar assim, nessa teoria, porque qual que é o nome do Johnny Cage Caio? John Carlton, o real. Johnny Cage é nome artístico. Então, esse é o furo da teoria. A não ser que eles tenham mudado não só o nome do Johnny Cage, mas também toda a história dele. E é aquilo, mano. Tem outras vírgulas aí também, igual tem essa que você acabou de comentar. E tem aquela onde o Johnny Cage é um ator de cinema, onde as pessoas acreditam lá que as lutas que ele faz nos filmes dele são tudo fachada, que ele não sabe lutar direito. Daí ele quer se provar no torneio do Mortal Kombat. E não faz o menor sentido, cara. O Cole Young vira a ser o Johnny Cage em algum ponto do filme. Tipo assim, eles revelam que a verdadeira identidade dele é isso, entendeu? Não faz o menor sentido. Inclusive, nessa nova sinopse que saiu recentemente no site oficial da Warner lá, né? Fala que ele vai ter uma família. Mas outras duas personagens lá que vão integrar, digamos, a família Young. Tem quem diga que é irmã, mas a gente chegou a ver há muito tempo atrás, em uns roteiros vazados aí, informações vazadas do filme e tal, que ele teria uma filha no filme. Então pode ser que uma dessas atrizes aí, que uma delas a gente foi dar uma pesquisada, é mais jovem mesmo, né? É mais criança e tudo mais. Seria a filha dele. Então, cara, não casa nenhuma dessas informações assim. E o que a gente tem do personagem até o momento, pelo menos que eles passaram pra gente, casa com o que pode ser o Johnny Cage. Então, cara, quem tá pensando nessa teoria aí, mano, deixa isso pra lá, sabe? Deixa quieto, faz o menor sentido e seria zoado demais se eles fizessem um negócio desse, cara. Muito zoado. É melhor a gente ir pela teoria do Koyle Young que a gente fez no vídeo passado, e no sábado passado a gente postou no canal aí, falando a respeito do Koyle Young ser o Koyle Young. Inclusive, a gente vai fazer um vídeo pra vocês falando o porquê isso pode acontecer, mano, com base na história do próprio personagem. Daí, Alanios, passada essa teoria aí, que, pelo amor de Deus, esqueçam, um trem zoado pra caramba, meu Deus do céu. A gente tem um tweet do Greg Russo de muito tempo atrás que, assim, algumas pessoas estão preocupadas com a aparição do Johnny Cage, dele não ter sido mencionado até agora e tudo mais. Mas, vejam só, eu vou trocar minha perspectiva de tela aqui, ó, e nós estamos com esse tweet do Greg Russo aqui. O Oliver, ele resgatou recentemente esse tweet, falando, ó, novembro de 2019, Russo confirmou o Johnny Cage, e em 2021, there is no Johnny, tipo, não tem Johnny, entendeu? Ele até agora não falou sobre isso. E nesse tweet do Greg Russo, ó, de primeiro de novembro de 2019, ele fala aqui o seguinte, ó, grandes planos para Johnny Cage, não posso dizer muito agora. Então, assim, tá na visão do cara, entendeu? Ele provavelmente vai estar no filme. A gente só não sabe exatamente qual vai ser o papel dele, qual o tamanho da sua participação, se vai aparecer no final do filme, uma cena pós-créditos, como eu vi algumas pessoas comentando, porque, olha só, esse papel do Nathan Jones, por exemplo, a gente fez o vídeo lá do possível Reiko que ele vai fazer, assim, de acordo com a roupa, com o cabelo e tudo mais, parece ser. Eu só vou afirmar 100% quando eles disserem, ó, é o Reiko, entendeu? A gente tinha visto rumores sobre ele, assim como a gente viu do Johnny Cage também. E agora nós vimos imagens do set dele ali aparecendo. Pode ser que tenham outros personagens do filme também que estarão ali participando do longa, e a gente também não sabe. Como a própria Kitana, por exemplo, tem muita gente comentando, poxa, até agora não falou nada de Kitana também, e a Milena vai estar no filme. Ele fala ali, né, tipo, grandes planos para o Johnny Cage, então é de se pensar que o personagem vai ter uma atuação bem expressiva. Esse é um ponto interessante, assim, uma aparição pós-créditos e tudo mais, para mim não soa como uma participação legal, um grande plano. Então eu acredito que o Johnny Cage possa ainda estar embaixo do pano. um segredo para ninguém saber como é que é, e ter alguma surpresa no filme, né? Porque a gente fica hypado porque quer ver os caras que a gente conhece lutar ali, mas é mais interessante se a gente for surpreendido por algum outro bom ator ali no meio, né? Eu fico preocupado, cara, porque tem vários atores, vários personagens, na verdade, que eles estão incluindo no filme. Isso pode tirar muito tempo de tela de quem poderia merecer mais. A gente falou sobre isso já em outros vídeos, sabe? Pode acabar acontecendo isso com o próprio Johnny Cage, mano. Ele é um personagem importante na franquia Mortal Kombat? Ele é, mas no filme ele pode acabar ficando em segundo plano porque o que a gente viu de imagens de set, teasers e tudo mais até agora foram daqueles personagens que a gente sabe que vão ter maior participação e o Johnny Cage não estava entre eles. Isso é um pouquinho preocupante. Levando em consideração também que o Greg Russo disse que ninguém ficou para trás. Então esse filme não pode ser um Mortal Kombat Armageddon porque senão a gente só vai ver participação especial, não vai ver nada acontecendo ali de grande. Levando em consideração também que já foi falado que a primeira luta do Scorpion Sub-Zero é 10 minutos de filme, cara. Eu acredito que vai ter muita luta nesse filme e eu espero que ele seja muito bem dirigido para dividir bem o tempo de tela porque 10 minutos para Scorpion Sub-Zero, mano, dá a impressão que sobra bastante coisa, mas não é isso não. A não ser que o filme tenha 5 horas de duração. E também tem um outro ponto legal, cara, que assim, aí é bacana com relação ao Johnny Cage que a gente vai comentar aqui agora. Teve um brother nosso, daqui a pouco eu vou pegar o Insta dele aqui e poder comentar direitinho, dar os créditos aí, né? Que mandou para mim no sábado passado o possível ator que pode viver o Johnny Cage aí, entendeu? Que parece que ele estava sendo cogitado para poder viver o personagem e tudo mais. Deixa eu trocar minha tela novamente aqui para que vocês possam ver, ó. Já estou até com o Insta do cara aberto, que é o Alain Moussi. Ele, cara, a gente estava dando uma investigada no Twitter e tudo mais, ele é um artista marcial. Ele tem vários vídeos disso daqui, inclusive algumas dessas fotos bem características dele aqui, ó, lembram muito o que o Johnny Cage costuma fazer dentro dos jogos. Lembra até mesmo um pouco o Van Damme, mano. Eu lembro do Van Damme fazendo esse tipo de coisa, assim, sabe? Abindo espacate e tal. Mandaram para mim, inclusive, Alain, uma foto dele com o Christopher Lambert, porque era aniversário do Lambert, né? Que fez o Raiden no 95, no filme de 95. E começaram até a hypar em cima dessa foto. Caraca, ele conhece o Christopher Lambert? Será, mano, que ele vai poder aparecer no filme depois dessa? Assim, não tem correlação nenhuma com esse projeto atual, mas é interessante isso. Então, assim, o pessoal está cogitando muito a presença desse cara como Johnny Cage. E olha só, mano, devido às fotos aqui, ele ser um artista marcial e tudo mais, ele tem muito cara de Johnny Cage, velho. Muito cara, sabe? E ele seria foda como personagem, entendeu? Olha só ele de shortinho ali, você viu? Praticamente o Johnny Cage do Mortal 1. Pois é, aqui, ó. Então, assim, algumas coisas que fizeram eles pensarem que esse cara pode ser o Johnny Cage, de acordo com o que o pessoal tem falado, até no nosso grupo do Telegram, eles postaram isso também, ó, ele lutando. Olha isso, mano, o chute que esse cara dá, velho. Isso é Johnny Cage puro, isso aí. Então, assim, tomara, mano, que isso se torne uma realidade mesmo e a gente seja surpreendido com ele vivendo o personagem, entendeu? Uma coisa que chamou muita atenção, a gente comentou no nosso vídeo sobre o Heiko aí, né, do Nathan Jones e tudo mais. A gente falou do Montanha. Olha ele aqui. Olha aí o Montanha aqui, rapaz, ó, do Game of Thrones, ó. Quem lembra, ó, tá vendo? Eu acho que seria muito bacana se eles trouxessem esse ator aqui que ele realmente tem Q de Johnny Cage, mano. É um artista marcial foda e tem vídeo até com ele do Scott Adkins aqui, quem lembra do Boica. Portfólio de artista marcial a gente sabe que o cara tem. Então, nisso, ele não vai decepcionar. E ele é a cara do Johnny Cage também, mano, como a gente tá falando aqui. E aproveitar pra poder dar os créditos aqui também, Alanios, pro nosso querido amigo Lucas Lucro, aqui no Insta, que ele me mandou, cara, essa informação do lutador aí, do Alain Moussi, que a gente acabou de mostrar pra vocês, no sábado passado, às 4 horas da tarde, mano, bem no dia que a gente lançou o vídeo lá com a nossa teoria do Quai Liang, né, do Cole Liang, seu Quai Liang, no caso. E a gente acabou demorando pra poder gravar esse vídeo aqui porque tava com outros programados na frente, né. Mas desde já, mano, Lucas, eu agradeço demais, mano, por você ter mandado essa informação pra gente. E também a galera do nosso grupo do Telegram, mano, a galera que... Porque lá também eles mandaram pra gente o perfil do cara, marcaram a gente no Twitter também, falando sobre ele. Então, assim, obrigado demais, galera. Vocês são muito fodas. Por isso que é importante, né, Alanios, esse pessoal seguir a gente nas redes sociais aí. Tá sempre aparecendo aqui pra vocês, ó, o meu Twitter, o meu Insta e ali do Alanios também. É bem importante vocês seguirem a gente lá pra poder marcar a gente nessas novidades. A gente troca ideia com a galera lá também. Entrar no nosso grupo do Telegram, que tá sempre aqui embaixo no comentário fixado. O pessoal lá também troca ideia demais sobre isso. Então, é muito bacana, cara. Agradeço demais. Agradecendo o pessoal aí, eu também queria agradecer. Aí, salve pra todo mundo. A gente não vai falar nomes em específico do pessoal que marca a gente, porque é bastante gente mesmo. Sim. Mas saibam que todos vocês estão incluídos aqui nesse salve. É, sintam-se abraçados todos vocês na delícia. Isso. A alma de vocês é minha. É. Caralho. Mas é isso aí, galera. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa teoria que a gente comentou inicialmente, desse tweet do Greg Russo falando que ele tem grandes planos pro Johnny Cage lá de 2019. E também o que vocês acham desse artista marcial aqui, cara. O Alain Moussi. Se ele pode mesmo ser uma surpresa e aparecer no filme como Johnny Cage. A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, seu? Diz um olhado pro fim de esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Fumos!